InfoDV apresenta mais um tutorial Fala pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal InfoDV Para você que está chegando agora, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos Hoje você vai aprender a como mover aplicativos para o seu cartão de memória É isso mesmo, tem aplicativos que você pode mover para o cartão de memória para poder liberar espaço no celular Beleza? Então vamos lá Lembrando que não são todos os aplicativos que é possível mover Tem aplicativo do sistema que não é possível mover Geralmente são jogos e outros aplicativos que eu vou fazer a demonstração Então vamos até configurações Meu celular é um Samsung J7 Prime e eu estou no Android 8 Então dependendo do modelo do celular pode ser um pouco diferente Mas vai dar certo também, vamos lá Vou entrar aqui Já deixei um movido para mostrar para vocês como é que vai ficar Então vamos lá procurar ele aqui O arroba voz Arroba voz ao load header 91,93 MP Navegar para botão Aqui ele vai dar as informações do aplicativo Eu não vou mostrar Vamos direto para o que interessa Ele já está no armazenamento externo Que é o cartão de memória Então eu entrei no armazenamento aqui Vai ter essas opções Arroba voz ao load header Limpar dados, botão Limpar dados Limpar caixa, botão Limpar caixa Armazenamento externo Armazenamento externo Alterar, botão Quando o aplicativo dá para mover para o cartão de memória Ele vai mostrar a opção, alterar Espaços, alterar, botão Agora vamos mover outros aqui para vocês entenderem como é que funciona Armazenamento Arroba voz A blind legend 344 MP A blind legend Que é um jogo Navegar para botão Memória Nenhuma RAM Armazenamento 344 MP Barra de algodão 32 GB Armazenamento externo Usados Barra de progresso Esse está na memória do dispositivo Do celular Então eu vou mover ele para o cartão de memória Vamos lá Navegar para botão Cache 500 Dados Aplicação Caixa Total 300 Espaço usado Alterar Botão Armazenamento usados Memória do dispositivo Memória do dispositivo Aí vai aparecer alterar Alterar Botão Vai entrar Selecionado Memória do dispositivo Aí vai ter a opção cartão SD Cartão SD Exportando a blind legend e seus dados para cartão SD Isso levará apenas alguns instantes O aplicativo não poderá ser usado enquanto estiver sendo exportado Não remova o cartão SD durante a exportação Quando você vai mover o aplicativo para o cartão de memória ele dá essa mensagem Aí vai ter a opção Mover Mover você Dá dois toques 84% Aí é só aguardar Que ele vai estar movendo Não remova o cartão a seguir durante a transferência O aplicativo blind legend não estará disponível até a transferência ser concluída Aí enquanto está movendo Ele dá essa mensagem Que não é para remover o cartão SD durante a transferência Agora Agora já moveu Aí ele volta para a tela anterior Agora vamos mover outros aqui Isso aqui é outro jogo Dá para mover também Mesmo procedimento Entra aqui no armazenamento Vai até alterar Se não aparecer alterar no aplicativo que você está tentando mover É porque não dá para ele mover para o cartão de memória Ele vai ficar na memória do celular mesmo Selecionado Cartão Cancelar Botão Selecionar Memória do dispositivo Alterar local de armazenamento Selecionado Cartão SD Alterar Botão Armazenamento usados Armazenamento externo Aqui já estamos no armazenamento externo Armazenamento Memória Nenhum Áudio Game 1B2 172 MP Áudio MP3 Áudio Áudio MP3 Editor 44 Áudio Áudio MP3 Navegar para Botão Mas aqui o áudio MP3 Editor Esse também dá para mover Para o cartão de memória Memória Nenhuma Armazenamento Lembrando que quando atualiza o aplicativo Ele volta para a memória interna Aí você tem que mover Novamente para o cartão de memória Armazenamento 44 Navegar Aplicação 44 Espaço usado Alterar Botão Selecionado Memória do dispositivo O procedimento é sempre o mesmo Seleciona cartão SD Cartão SD Exportando o áudio MP3 Editor e seus dados para cartão SD Isso levará apenas alguns instantes O aplicativo não poderá ser usado enquanto estiver sendo exportado Não remova o cartão SD Durante a exportação Ele dá essa mensagem É só clicar em mover Mover 57% Aguarda ele completar Áudio MP3 Editor 33,87 MP Prontinho Agora vamos para o próximo Aventura Medieval As Escre Contatos de Excel 50 Galeria 20 Gerência Gmail 70 Lazario Kit Jorro de Gans E QMP3 Recorder 17,64 MP O Raio QMP3 Vamos lá Navegar Memória Nenhum Armazenamento 17,64 MB Barra de agonão 32 GB Armazenamento interno usados Barra de progresso Memória Nenhum Armazenamento Navegar Armazenamento usados Memória do dispositivo Alterar Botão Selecionado Memória Cartão SD Exportando o QMP3 Recorder e seus dados Para cartão SD Isso levará apenas Alguns instantes O aplicativo Não poderá ser usado Enquanto estiver sendo exportado Não remova o cartão SD Durante a exportação Mover 51% Bom galera É isso O procedimento De mover o aplicativo Para o cartão De memória É sempre Dessa forma Beleza? E espero que vocês Gostem desse vídeo E um abraço E até a próxima InfoDV apresentou mais um tutorial Tchau 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 Tchau